Uma das simbologias mais fortes do Natal é o Panetone. Inclusive, ele que tem uma história muito interessante. O Panetone foi criado lá em Milão, na Itália, por conta de um erro. Isso mesmo. Panetone significa pão de Tony. Tony, o fadeiro, estava exausto após trabalhar demais para atender as demandas do Natal. Ele se equivocou. Colocou as frutas da torta na massa de pão. E aí surgiu o nosso queridíssimo e com certeza o eterno Panetone. Mas ele foi ganhando diversas variáveis ao longo desses últimos anos. Uma delas eu vou ensinar aqui para vocês. Afinal, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Imagine esse Panetone todo recheado com trufa de chocolate e mais coberto com uma decoração fantástica. Para ficar ainda mais bonito e apetitoso. É o que eu vou ensinar para vocês e também uma boa fonte de renda, eu garanto. Até eu já vendi Panetone nessa época do ano e ganhei bastante dinheiro. Eu vou mostrar aqui para vocês quais os ingredientes. Eu tenho aqui duas barras de chocolate. O chocolate fracionado, o blend, para que você faça a cobertura. O chocolate da cobertura tem que ser mais resistente ao calor. Nosso Natal não é frio como nos Estados Unidos, né? Então a cobertura vai durar mais por ser fracionada. Não é um chocolate puro. Já é muito importante que seja um chocolate puro, de boa qualidade. Para a ganache, para a trufa que você vai colocar. Então aqui tem os dois e vocês encontram essas marcas na Vila Copos. Entre várias outras. Garoto e por aí vai. Para fazer a ganache, o creme de leite. Aqui a parte de decoração. Tem o glitter comestível lá na Vila Copos. Você encontra de diversas cores. Já aqui o recheio junto com a ganache. E também em cima, onde você pode decorar. As amêndoas já trituradas. Frutas cristalinas. Mas você pode colocar cereja. Doce de leite. O que você quiser colocar aqui dentro. Pode ser. Mas na minha opinião, a trufa fica muito mais gostosa. E para fazer a embalagem, eu uso o celofane e o laço, os prontos que vocês também encontram na Vila Copos. Porém, lá você também encontra já as embalagens prontas, que também são super práticas. Tá certo? Então, nós vamos começar fazendo a ganache. Então, eu vou colocar um pouco do chocolate ao leite para derreter no microondas. Vem comigo. Para fazer a ganache, eu estou colocando um terço do chocolate ao leite. Você tem que derreter ele de 30 em 30 segundos, para não queimar o chocolate. 30 segundos. Pronto. Deu os 30 segundos. Aí, ó. Eu vou pegar, mexer. E já derrete bem. Aqui, só mais 20 segundinhos já é o suficiente. Vamos lá. Vamos lá. É, tá no ponto. Mexe até ficar homogêneo. Vamos voltar lá para preparar essa ganache. Olha, aqui o ponto tá perfeito. Para a mágica acontecer, vamos colocar o creme de leite. Colocar os poucos. Olha como a cor muda. Ele já vai ficar com um brilho bem de trufa mesmo. A textura já começa a ficar diferente também. Bem, não pode parar de mexer. Olha aí como já tá. Bem brilhoso. Uma textura fantástica. Algo que eu esqueci de colocar no começo aqui para vocês, mas que dá um toque bem diferente. E aquele gostinho de trufa de verdade mesmo, é o licor que vocês também encontram lá na Black Ops. Vamos lá. Licor de chocolate. Aí mexe mais. E mexe. Olha aí, já tá tudo aqui mexidinho. O licor junto com o chocolate e o creme de leite. Tá muito bonito. Aí, você pode criar à vontade. Eu gosto muito de colocar a cereja, mas não consegui comprar para essa receita. Porque tem que ser a cereja fresca. Na Black Ops também tem. Mas aqui eu coloquei frutas cristalizadas. Também é uma opção para colocar ainda mais frutas. E as castanhas, mas as nozes também ficam fantásticas. Agora a gente vai abrir o panetone. Esse panetone é aquele de mercado. Porque se você for vender, o ideal é você comprar uma massa mais barata. Comprar o panetone mais barato para não encarecer muito o produto. Agora, se você for fazer para consumo próprio, aí já comprar aquelas marcas mais conhecidas. Olha, esse aqui tá caprichado. Para caber, a gente tem que tirar um pouco da massa. Faz uns furinhos aqui para entrar. Sem miséria. Ó, tem sim. Esse panetone foi para um quilo e meio já, hein? Hum, delícia. Vamos lá. Agora, a gente vai tampá-lo. E fazer a decoração. Então, eu vou pegar o chocolate de cobertura e fazer o mesmo processo de derretimento que eu fiz com o recheio. Aqui eu coloquei um quarto do chocolate, que já é o suficiente para fazer uma cobertura bem bonita. De 30 em 30 segundos. Ó. Joga tudo aqui em cima. E aí, depois... Que lindão, hein? Agora, vamos fazer a decoração. Aqui, com a própria cobertura, eu fiz umas lascas de chocolate. Depois, fica muito bonito também fazer uns fios com um chocolate branco. Como é desse, né? Dá para usar a imaginação e decorar com nozes. Colocar a cereja aqui em cima, que também fica bonito. E esse glitter comestível, tem que ser comestível, viu, gente? Que você encontra de várias cores, texturas. Ó, coloca na tampinha. Para dar a lusagem certa. E vai... Aqui no prato mesmo, você deixa ele esfriar para poder embalar. Ou, se for para a noite de Natal mesmo, ele já fica assim no prato, pronto, para decorar mesmo. E agora a gente vai para a embalagem. Aqui, ó, o papel celofane eu cortei no meio para não ficar com muitas sobras. Então, eu tiro aqui do prato, coloco no centro do papel celofane e passo como se fosse um bombom. Ó. São várias cores lá na Vila Copos. Tem o fruta-cor, que fica maravilhoso. Mas, o transparente, dá para ver bem o panetone, a beleza do panetone. Coloco o lacinho. Ah, e tem mais um truco para ensinar para vocês. Isso. Tá, deixa eu pegar a faca aqui. Ó. E pronto. Tá na mão o seu panetone lindo. Aqui o gasto médio é de 20 a 25 reais. E você pode vender até 65 reais. E aí, gostava? Feliz Natal. E aí, G1, 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 G2, G1, 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 G1.